Nesse vídeo eu vou estar te mostrando como conseguir itens super fofos aqui no Roblox de graça, assim gente Itens tão bonitinhos, geralmente é difícil achar itens tão cutezinhos Mas eu encontrei aqui alguns sites que te dão alguns itens grátis que são super fofos Na verdade é no próprio Roblox, mas então acompanha aí pra vocês verem Mas antes do vídeo começar, já se inscreva no canal e deixe seu like rumo aos dois mil inscritos Então bora lá começar esse vídeo Então gente, vocês vão vir aqui, o nome é um pouco complicado de escrever, mas vamos lá Se chama Gui Vent, ó, Gui Vent, vai tá aí na tela Beauty House, é esse daqui, tá bom? Vamos lá É esse primeiro aqui que já tá, tá? Vamos clicar nele Ó, vamos carregar E é esse jogo aqui, tá bom? Eu vou ensinar vocês a pegarem os três itens grátis Dois deles é super fácil e um deles não é tão fácil assim de pegar, tá? Então eu vou começar aqui com o mais demorado, tá? Que basicamente, gente, assim que vocês entrarem no jogo Vai ter esses negócios, vocês estão vendo esses negócios aqui dourados? E a sua tarefa, o seu objetivo é pegar todos eles Tá vendo que tá escrito ali? Colete dez símbolos Então a gente precisa coletar os dez símbolos que vão estar espalhados pelo jogo inteiro Tá? Achei mais um, tá vendo que vai subindo E assim que você coletar todos esses símbolos Você já vai estar ganhando o primeiro item Lembrando que são três itens Esse daqui é o mais demorado Mas ele também é bem facinho É só você sair andando aqui e pronto Tá bom? Então eu obviamente vou ficar aqui acelerando o vídeo Porque senão vai demorar demais aqui o nosso jogo, tá bom? Gente, eu consigo subir aqui Ah, nossa, que droga Eu queria muito subir 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 ali Pronto, sexto Tem que ficar de olho pra ver se eu encontro os outros Eu lembro que tinha um Num lugar mais alto Eu acho que deve estar por ali Mas eu não sei exatamente Deixa eu dar uma olhada aqui Geralzona Aqui, ó, na minha frente Nunca que eu ia ver Pronto, sétimo Gente, eu acabei encontrando mais um ali em cima Ali é a entrada, tá? Ali na frente já entra Tira isso daqui Ali já é a entrada Eu vindo pra cá Tem mais um aqui Eu queria ver se alguém Ó, vamos ver ele subindo Vamos ver se a gente consegue entender como é que sobe Opa Como é que ele sobe? Menino, eu não sei subir aí Eu queria saber como é que sobe Eu também não sei subir, não Mas olha o que eu encontrei aqui Talvez uma área para pegar um Meu Deus, gente Peraí Vou pegar mais um Acho que só falta esses dois, né? Oito, nove, dez Eu tô de olho naquele menino ali Mas enfim Deve ser por aqui mesmo Que a gente consegue Tá subindo lá em cima E pegando esses outros dois itens Tá vendo? Ó, opa Ai meu Deus, eu não posso cair Não sei se eu posso cair Tá, tem todo um esquema Minha gente Parkour Então tem que saber um pouco de parkour Então vamos lá Vamos passar este parkour Gente, desculpa se dá umas lagada, tá? Às vezes trava E esse menino tá me seguindo Meu Deus, meu Deus Mais um É o último Uh Consegui Estamos no telhado Gente, olhem Essa vista Que a gente tem Que lugar mais lindo Tá, mas a gente tem uma missão Foca, foca, foca Vamos pegar aqui o primeiro Muito bom E eu não sei se agora dá pra voltar Tá, acho que eu fiz um rack aqui Eu não sei se dava pra fazer desse jeito Mas agora eu fui assim, gente Eu não sou besta Então eu vou ter que subir lá de novo Então, gente Eu vou subir lá de novo Obviamente que eu vou adiantar o vídeo Pra não ficar muito grande Prontinho Voltei aqui em cima do telhado E vamos agora ver se eu também vou descer no lugar certo Eu acho que ainda é lá pra cima Então vamos ter que subir nesse outro aqui Sobe, sobe A gente vai Estamos Achei Gente, tinha mais dois, na verdade Não Esse é o último Ué Então A gente acabou de pegar o último em cima do telhado Telhado sem querer E desbloqueamos, gente Olha que legal Dois É, isso daí Como é que é o nome? Em português é Ah, negócio de colocar aqui no pescoço Colar E agora, gente Vamos lá ver os dois novos itens que a gente coletou Vamos lá, gente Vou clicar aqui Vou na parte de acessórios E primeiro em neck, né Que são os colares Vamos ver se vai dar pra ver o colarzinho Esse é o primeiro E tem esse outro aqui Ah, ele é um pouquinho diferente Olha, ele é mais pra cima E outro mais pra baixo Esse aqui ficou melhor Olha, super gracinha até Olha esse gatinho É bem bonitinho até Olha, dá pra fazer vários conjuntinhos com ele E... Uhul! Agora, pessoal Vamos agora pros outros dois itens Que a gente vai coletar Você vai ter que vir aqui nessa área de dance, tá? E aqui você só vai precisar ficar dançando durante... Até completar ali, ó Seiscentos Até chegar nos seiscentos No dance floor, tá? E só fica aqui curtindo a vibe Então, quanto a nossa princesinha que está dançando A Milka que está dançando Já deixa o like e se inscreva no canal Lembrando que a gente tem vídeo Dois vídeos por dia Um a meio dia E o outro A cinco e meia da tarde Às vezes pode ser um pouquinho antes Um pouquinho depois Mas sempre vai ser por volta desse horário Então, gente Eu vou acelerar aqui o vídeo Pra não demorar muito Senão eu vou ficar aqui três horas Parada dançando Mas eu adorei a dancinha dela Gente, olha que fofa Ela dançando Uhul! Gente, olha esse menino dançando Meu Deus Que dança é essa? É do peixe fora d'água Então vamos lá Essa menina, gente Aqui do meu lado Ela também tem um negocinho ali Do fantasma Que eu ensinei no vídeo Hoje de manhã Então se você não viu o vídeo de manhã Como ver esse fantasma Veja lá que eu deixei o link Pra vocês pegarem Que legal Ela tem o item que eu tenho também É bem bonitinho Prontinho, gente Aqui já conseguimos Mais dois itens Então vamos colocar Ok Esse daqui demora um pouquinho Coitada Ela deve estar acabada de tanto Ter que dançar Mas olha esse daqui também Gente, que legal Essa mão Mas foi isso, gente Agora a gente vai lá ver os outros dois itens É a parte de trás Gente, olhem Não, sério Olhem essas malinhas Olha que coisa mais fofa Eu vou tirar até esse casaquinho Que ela tá, gente Só pra vocês terem uma noção melhor De como é fofuchissimo Lembrando, gente Que essa bolsa Eu já ensinei como é que faz Então assistem aí o vídeo Eu vou deixar aí nos cardzinhos Pra vocês verem Gente, olhem essa bolsa Sério É em formato de É como se fosse um perfumezinho Né, gente Eu achei tão bonitinha ela E o mais legal Que tem outra, né Acho que é uma versão menorzinha Olha Vamos ver Ah, essa aqui é a versão retinha E essa é a versão mais caída Eu fiquei apaixonada Obviamente que eu vou trocar Essa bolsa por essa agora Agora essa vai ser Minha nova bolsa Vou colocar aqui o casaquinho Que eu amei ela Super bonitinha Super fofa Era esse Olha isso Ai, gente Ela ficou tão bonitinha Olha isso Gente Eu tô apaixonada nesse daqui Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo enorme E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti